A banda marcial Euterpe Carimã da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia conta com 80 integrantes. Eles ensaiam com todo o empenho em frente ao Centro de Cultura para bem representar Caxias na capital do estado, São Luís, no Campeonato Maranhense de Bandas e Fanfarras, que acontece no próximo dia 16 de novembro de 2019. A maioria dos estudantes já vem de uma experiência musical importante em suas escolas e estão ansiosos para participar da competição. É importante demais e espero que a gente consiga chegar onde a gente quer, chegar em primeiro lugar e participar do Norte e Nordeste. E agora a gente está tendo a honra de poder levar o nome da cidade através da banda marcial da educação para a capital São Luís. Esse campeonato vai ser uma forma de mostrar que os alunos de Caxias tem um grande potencial, tanto aqui na cidade quanto fora. A banda homenageia o maestro caxiense Raimundo Carimã. Foi a primeira banda de Caxias que surgiu, passou quase 100 anos na ativa, fundada pelo primeiro maestro de Caxias, que foi o seu Raimundo Carimã, que é da família Beleza. O maestro Johnny Rios, da Banda Lira Municipal, também ajuda nos ensaios e acredita que os integrantes da banda marcial e o Terp Carimã vão fazer bonito. Vai com repertório música cultural, música nacional, internacional. A gente tem para todos os gols. Com certeza a gente vai firme nesse campeonato. Para o maestro Neto Carvalho, a participação no campeonato era um sonho alimentado há algum tempo, que aos poucos vai se transformando em realidade. E que a banda pode alçar voos maiores, pois a banda vencedora do campeonato vai representar o Maranhão no campeonato Norte e Nordeste, que será disputado na Paraíba. Com certeza iremos lá representar a nossa cidade, dando tudo da gente, dando tudo da gente e um pouco mais, para que possamos conseguir atingir o pódio, que é o nosso maior objetivo.